Olá pessoal, hoje estamos com a nossa bela Dinâmica A, uma vaca de 16 anos de idade. Tá aí pessoal, Dinâmica A, uma vaca filha de Urutu A com Marina A. Urutu A é filho do grande tricampeão Urutu NF. Daí você tira o que a raça Guzará dispõe de melhor, que é a rusticidade desse animal. Aos 16 anos de idade, Dinâmica já apresenta sinais de preencheis, tá indo pra sua oitava preencheis aqui na fazenda. E em sua última lactação, aos 15 anos de idade, Dinâmica encostou perto dos 3 mil litros de leite. E uma média de 8 a 9 litros de leite por dia em uma ordenha. Temos esse cuidado de fazer uma ordenha para o bezerro não sofrer tanto durante toda a lactação da vaca. E Dinâmica, nesses anos todos que está aqui na fazenda, sempre teve uma produção fantástica em relação às suas crias. Tanto de machos quanto de fêmeas. Suas filhas aqui já temos exemplares na fazenda, muitos exemplares, que já estão indo para a terceira, quarta lactação. Tá aí. E quando se trata da raça Guzará, é isso que o criador gosta de ver. Um animal com 16 anos mostrando essa rusticidade. O Guzará que vem da Índia, nos desertos de até 50 graus de temperatura, aqui na nossa região, em Mulugú, na Paraíba, Brasil. Nessa época de setembro pra outubro, já estamos chegando perto dos 40 graus aqui. E mesmo assim, uma vaga com 16 anos de idade consegue mostrar essa superioridade em sua longevidade em relação às outras raças. E aí finalizamos esse vídeo hoje falando um pouco a respeito da nossa bela Dinâmica A, uma das melhores vagas aqui da fazenda, que a cada ano que se passa isso supera, mostrando a sua longevidade. E aí